Sobretudo, é dessa consciência, né? Dessa consciência negra, né? E dessa solidariedade negra que de repente a gente vê nos camisas onde a gente anda, né? Quando ouvi falar de Lélia Gonzalez, minha curiosidade e ânsia de conhecer mais e mais esta mulher se potencializou. Olhava no espelho. Por vezes eu vi os reflexos de Lélia. Ora, a gente nem se parece fisicamente, embora digam que todo preto se parece. Nem sequer vivia em seu tempo. Mas o sinto. Sinto sua história. Vamos à luta, companheiros. Para que a exploração e a opressão terminem neste país. Para que este país, além de vir a ser uma efetiva democracia racial, ele se torne. Porque para ser uma democracia racial, este país tem que ser efetiva mesmo, uma democracia. A gente sabe que uma criança negra que nasce hoje, ela tem muito menos possibilidade de chegar à universidade do que uma criança branca. As nossas crianças estão aí buscando, né? Informação. Mas de identificação, mas de identificação, né? Para a criação da sua própria identidade, né? Para a construção da sua identidade. Para nós é uma luta muito grande, né? Você conseguir chegar no mesmo pé de igualdade como uma pessoa branca na sociedade brasileira, né? Isso em todos os níveis, né? Inclusive a nível da produção, em termos de teatro, de cinema, de televisão, né? Nélia, você tem alguma forma de organização para o negro fazer o seu próprio roteiro, dirigir, gravar e produzir? Claro que sim!